Este programa é uma produção independente, todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. O amor que eu tenho guardado no peito, me faz ser alegre e sofrer de carente. Ah, como eu amei, eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei, ah, eu caminhei. Ah, não entendi que eu era feliz, era vida, minha espera acabou. Meu corpo cansado e eu mais velho, meu sorriso sem graça chorou. Ah, como eu amei, ah, eu caminhei. Tem dias que eu paro, me lembro e choro, com medo e reflito que não fui perfeito. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Eu caminhei. Ah, como eu amei. Ah, eu caminhei. Ah, não entendi. Eu era feliz, era vida, minha espera acabou. Meu corpo cansado e eu mais velho, meu sorriso sem graça chorou. Ah, como eu amei. Ah, como eu amei. Ah, eu caminhei. Ah, eu caminhei. Tem dias que eu paro, me lembro e choro, com medo eu reflito que não fui perfeito. Ah, como eu amei. Boa tarde, boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde a Santa Catarina, a grande Florianópolis. A todos que neste momento passam a participar de mais uma edição do Show da Tarde da Primeir TV. Hoje uma mesa redonda diferenciada. Ou melhor, as nossas mesas este ano vão ser mesas diferenciadas. O público, a cada dia que passa, ele passa a nos exigir mais. E nós temos também que evoluir nesse quesito, nesse quesito de trazermos pessoas, personalidades diferenciadas. Mas hoje é dia 31 de maio. O tempo está chuvoso, frio, mas aqui nos estúdios da Primeir TV a temperatura está agradável. E nós abrimos o Show da Tarde de mais uma mesa redonda com esse aço da música nacional, cantor e compositor. Vamos aplaudi-lo, Almiro Reis. Olha aí, olha aí. Boa tarde, telespectadores presentes, pessoal da técnica, todo mundo, everybody. Falar assim um monte de vezes, como eu amei, como eu amei. É lindo isso aí. Bacana, né? Benito de Paulo. Ah, o grande Benito, né? Obrigado pela sua vinda aqui no Show da Tarde. Muito obrigado também. Ok, esse é o Almiro Reis ao vivo para todos nós nessa sexta-feira, sexta-feira agradável. A chuva faz parte do cenário. Almiro, pode sair, Almiro, pode sair, Almiro. Isso, pô, Livanda, Livanda, é ao vivo, é ao vivo. Aqui ao vivo é autorizado. É você que autoriza a nós. Você que autoriza a nós. A nossa mesa redonda de hoje é um tema muito bacana. É um tema muito bacana. E dificilmente, dificilmente na nossa casa, na nossa casa, nós não tenhamos alguém que tenha problema de estresse, depressão, pânico e ansiedade. Por isso, por isso, o nosso convidado especial de hoje é um psicólogo renomado, diferenciado do nosso estado, do nosso país, vem agregando valores e todos os nossos perguntadores, os nossos universitários já receberam pautas, pautas. Por isso, vamos aplaudir o nosso convidado especial, o doutor Agnello. Ok. Tudo bem, tudo bem. Pode ficar sentadinho. Só não rasga o meu cenário, por favor. Não rasga o meu cenário. Meu Deus, esse cenário aqui custou caro. Muito caro esse cenário. É caro esse cenário aqui. É muito caro mesmo, né? Então tá, gente. É mais uma mesa redonda, né? Que nós estamos realizando. É um tema muito bacana. Você já sabe, tem perguntas aí para que a mesa seja uma mesa, assim, extremamente técnica, diferenciada, para que possa atingir as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, as pessoas que estão em casa, né? Esse é o nosso objetivo. Talvez vocês saibam tudo, 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 tudo com relação ao tema. Mas tem gente em casa que não sabe. Tem gente que em casa tem algumas dificuldades e não sabe. Por isso que a mesa redonda, por isso que nós realizamos a nossa mesa redonda. As perguntas vão ser feitas, não tem réplica. Isso aqui não é debate, não é conflito. E o nosso convidado especial vai ter até dois minutos para responder as perguntas. Doutor Aguinello da Luz, que prazer em recebê-la. O pessoal que está aqui presente e o pessoal que está nos assistindo. É uma satisfação novamente estar aqui diante dessa plateia, dessas pessoas excelentes e especiais. Eu vou primeiro me apresentar, né? Eu sou Aguinello José da Luz, sou formado em Psicologia pela Universidade Tuiuti de Curitiba. Sou formado em Psicanálise pela Biblioteca Freudiana, que hoje já não existe mais, mas no meu tempo existiu. Eu fiz o curso de Psicanálise, eu sou hipnólogo e hipnoterapeuta. Eu fiz hipnose pela Sociedade Paranaense de Hipnose, onde eu cheguei a ser vice-presidente por um bom tempo. E também trabalho com constelação familiar, dentro da filosofia, da metodologia de Bertin Helling. Então são esses conhecimentos que eu quero passar, dentro de uma forma geral. Não vou falar especificamente como psicólogo, ou como hipnólogo, ou como hipnoterapeuta. Mas dentro da minha visão, diria-se mais sistêmica, mais abrangente dos meus conhecimentos. Ok, depois dessa apresentação, eu estou convocando o nosso jornalista, apresentador, comunicador, Ronald Lemos. Faça sua pergunta, por favor. Obrigado, amigo Itadeu, mais uma vez pela presença aqui no seu programa. Doutor Aguinello, aos amigos novos e mais veteranos, não é, Ruth? Ruth, Valmor, querida Cleana Seganfeira também. Obrigado pela presença de cada um de vocês. É fato que o problema só muda de endereço na família da gente, porque os problemas são unânimes a várias famílias. Pergunta número 2. A formação dos professores, doutor Aguinello, é adequada nos dias de hoje? Obrigado. Eu diria que não atende mais às necessidades do momento. Porque nós vivemos num mundo diferente, que se transforma a cada instante. Então os professores ainda estão recebendo dentro das universidades aquela formação antiga. Aquela pedagogia, aquela pedagogia não, aquela didática do quadro negro. Aquela didática onde que os alunos sentam em filas. E onde tem o saber lá em cima do púlpito e as pessoas que não têm conhecimento, que são que vão estar ali para adquirir, e que vão ser supridas e vão ser colocadas a educação do professor, o conhecimento dentro deles. E hoje em dia já isso dentro de uma visão mais moderna, mais atual, isso não é mais possível. Porque os alunos hoje às vezes chegam na sala de aula sabendo quase tanto quanto o professor ou mais. Então dependendo da colocação que o professor se faz dentro da sala de aula, o aluno já passa a não ter aquele mesmo olhar de respeito por esse professor. E esse sentido da autoridade também é uma coisa assim que vem perdendo com o passar dos anos, esse viés, essa visão. Então a necessidade da escola e da formação dos professores ser uma formação mais grupal, onde que haja uma interação dentro da sala de aula. Onde que os alunos todos eles se interrelacione e que eles se comuniquem entre eles, não fica aquilo compartimentado. Então essa seria uma maneira que poderia a educação ter um salto de qualidade quando mudasse a didática da sala de aula. Os materiais que são usados, tipo de carteira, até o mobiliário já não é mais adequado para os dias de hoje. Queremos também agradecer a presença dessa estrela. Ela é pedagoga, escritura, parapsicóloga, já pascou da mesa redonda como figura central, a nossa querida Cláia Ana. Obrigado pela sua presença. Pode já passar o microfone para ela ali. E, por favor, cumprimente o doutor Aguinello e faça a sua primeira pergunta. Já que começamos com a educação, continuamos então no item, né? Que seria a questão número um. Qual a visão que o senhor faz da educação nas escolas? É. É a pergunta número um? Então tá. Mas tá dentro do tema do que eu falei. Mas eu quero falar do formato de onde vem essa escola atual. Quem começou a educação no mundo atual, nesse mundo moderno de hoje? Não no mundo moderno, diz assim. Quem resolveu educar a população? Foi a igreja. Então a educação começou dentro das igrejas. E ela começou para formar os padres. Então era uma escola disciplinada, uma escola onde que havia o tipo da catequização. E essa escola, ela tinha uma ideia na época, lá por 1800 e pouco, onde que a criança era um mini adulto. Então você teria que pegar essa criança e tratá-la como adulto. Para que aquele adulto que já existia ali se transformasse e aparecesse. Então era tudo trajadinho, colocado uniformezinho, bonitinho, penteadinho. Era um hominho. Então essa era a escola. Então eles formavam as crianças que iam para a escola dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva. E também a perspectiva do professor ser o padre. Onde que ele estava com a bíblia na mão, passando a catequese. Como é que se fala antigamente, como é que a gente ia... Não estou lembrado agora o nome, daqui a pouco eu lembro. É o catecismo. Eu estava com o catecismo lá e ele ditava e você copiava ali, decorava e era assim que era feito. E a escola de hoje ainda continua. Não mudou nada. Quantos anos? Faz 300 anos isso? 1800 e pouco. 1790 por aí. E nós continuamos com o mesmo modelo. Chega o professor lá, tem um monte de alunozinhos sentadinhos. E ele está lá, ele chega lá, passa a matéria, aprenda isso, aprenda aquilo, aprenda, você decora. E se você não decorou, você não aprendeu. Se você decorou, você aprendeu. E assim é esse modelo de escola. E contra esse modelo de escola e essa visão da escola que eu acho que está ultrapassada. Que nós temos que dar um salto. Nós temos que sair disso aí. Sair desse modelo de sala de aula. Um modelo muito bom, que eu admiro, que eu acho interessante, é o modelo Montessori. A escola Montessori, ela tem outra visão. Ela tem uma visão assim, onde que o aluno, ele trabalha na sala de aula. Então, a alfabetização é feita através de materiais. Você pega, o aluno aprende a escrever recortando, ele aprende a ler montando as letras. Então, é toda ela trabalhada. O aluno chega, tem uma caixa de trabalho. Ali tem todo o material dele. E se reúne quatro, cinco. E todos eles trabalham e fazem a mesma atividade ali. E a professora fica coordenando. E terminou a aula, fecha, guarda a caixa. Vem outra turma, utiliza o mesmo material. E outra coisa que eu critico, eu acho que tá errado, é a tal da falta de dinheiro. O que falta, na verdade, é salário pros professores. Isso falta. Mas dinheiro pra educação não falta. Porque primeiro, pra se educar e pra se ensinar, não precisa nem de dinheiro. Quem que foi um dos maiores educadores? Quem tiver lembrado, quem tiver lembrando, me fala. Não, antes, antes, vamos voltar lá pra Grécia. Ah, isso. Então, como é que Platão ensinava? Ele ia pra praça. Sentava, pegava um pedacinho de madeira lá. Pegava os seus alunos e começava a arriscar no chão. E ali ele ensinava. E os grandes filósofos, os grandes pensadores, nasceram nessa escola. E hoje acha que, se pra educar, precisa de um monte de parafernália. Isso não é necessário. Tem um professor, que eu não tô lembrado o nome, lá em Minas Gerais, no Vale do Jiquitinhonha. Ele dá aula embaixo de uma árvore. E ele não quer ir dar aula dentro de uma sala de aula. E os alunos dele são as melhores turmas naquela região toda. Então, a educação é uma questão de filosofia. Agora, o que precisa é um professor receber adequadamente pra ele ter uma vida digna e ter um respeito dentro da sociedade. Isso é o que falta. Queremos também agradecer a presença da nossa empreendedora, consultora e palestrante, Doutora Ruth de Jesus. Obrigado pela sua vinda. Cumprimento os pares. Cumprimento o doutor Aguinelli. Faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde aqui, Tadeu. Obrigada pelo convite. Aguinelli, tô adorando a mesa. Não poderia ser diferente. Os pares que estão aqui, todo mundo. Tô, assim, com muita saudade. Tava com muita saudade de vir aqui, telespectadores. É um assunto muito, muito importante que tá sendo debatido aqui. Os grandes filósofos, eles vieram antes de Cristo, não acaso, né? É muita introspecção e muita formação. Botar as pessoas pra pensar, né? Tá precisando. Agora, vamos mudando um assunto... Aliás, eu vou voltar à questão da educação. Eu acho que tá muito boa essa nossa aula até aqui, que tu tá ajudando aqui pra gente. Isso. A diferença, que tu já tocou nesse assunto, mas eu quero enfatizar aqui pra tu falar um pouco mais. A diferença entre escola pública e escola privada. Pois é, esse é um assunto que eu gosto de falar. Eu já fui professor durante dez anos dando aula pra alunos do segundo grau. No curso técnico. Antes do Fernando Henrique ter destruído a educação. E agora estamos se remontando às escolas técnicas. Então, até eu perdi meu emprego. Fiquei desempregado por causa dessa mudança que houve naquela época. A diferença... Os professores da escola pública são pessoas bem formadas. São pessoas que passaram por um concurso público difícil, onde que foram avaliadas e estão habilitadas e gabaritadas pra isso. Então, eu vejo que a escola pública tem um potencial muito bom. Mas o que acontece? O grande problema da escola pública é o público. Não é a escola. É o público que frequenta a escola. E na escola privada, qual é a vantagem da escola privada? É o público. O público que frequenta a escola privada. Esse é o diferencial. O aluno da escola privada, ele tem um pai que se dedica, tem um pai que cobre, vem de uma família mais estruturada, onde que a educação é colocada em primeiro lugar. Já vem com a certa educação de casa, disciplina e etc. Esse é o público da escola privada. É lógico que ela é melhor. Ela vai dar mais resultado. Agora, qual é o público da escola pública? É o da periferia, onde que vem de uma família desestruturada, que às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe, e vive, não tem uma refeição adequada no almoço, não tem um jantar adequado, não tem onde dormir, dorme cinco, seis numa cama. E educação, hábito de leitura, interesse pelas coisas importantes, não tem nessa família. Daí esse coitadinho chega e é jogado dentro da escola. E lá eles querem que essa criança tenha a mesma capacidade de uma criança da escola privada. Isso não é possível. Então, a diferença básica é essa. Se você pegar uma escola pública, onde que ela atenda um público melhor, melhor não, que tenha mais recurso que melhor, não pode se colocar essa palavra, que tenha um público mais, que tenha uma condição social melhor, essa escola pública é a melhor que tem. sabe? Você pode ver que fazem filas para tentar entrar numa escola pública, que esteja num local ou num lugar onde a população tem um poder aquisitivo e educativo melhor. Então, eu não vejo. Eu acho que a escola pública, como formação, como capacidade, como instrumentalização, ela é boa. O único problema que tem lá é a filosofia e, às vezes, do diretor, às vezes, da direção. Então, é esse o grande problema e a população que, coitados, ele não pode fazer mais do que estão dando. Eu quero também cumprimentar o Fernando, que é o conhecidíssimo, carinhosamente, como Carioca. Hoje, ele comanda uma das principais associações aqui de Florianópolis, que é a Associação do Morro do Céu, que faz um trabalho, assim, de qualidade. Estão agora organizando uma creche que já está quase pronta, que vai automaticamente ser utilizada por muita gente, muita gente mesmo que precisam, que precisam. É uma pena que as creches hoje, qualquer um pode ter direito a uma creche. A creche hoje não é feita para as pessoas de baixa renda. Qualquer pessoa hoje pode, pode hoje, ingressar numa creche. Carioca, obrigado pela tua vinda. Cumprimente o doutor Aguinello e faça a sua pergunta, por favor. Doutor Aguinello, boa tarde. Tadeu, boa tarde a todo mundo. Continuando essa entrevista, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta, porque agora é um tema que está muito em foco, que é o tal do feminicídio. Então, a gente vive hoje uma situação em que os casais estão completamente, não todos evidentes, mas alguns, geralmente são pessoas mais de periferia, não queriam de generalizar. Eu queria saber o que leva esses casais a essa desestruturação. Eu estava até pensando a respeito dessa pergunta, porque ela é complicada. E mais complicada é a resposta que eu vou dar para vocês. Eu vou esperar que todos se preparem. Eu vim aqui para não, não é para pôr panos quentes. Eu vim aqui para falar o que eu penso. Eu estou falando como cidadão, eu estou falando com o Aguinello. É o seguinte, nós temos que olhar a história. Nós tínhamos uma sociedade patriarcal, onde o homem era a cabeça do casal. Onde ele era responsável pelo sustento da família. E não havia divórcio, não havia separação. Você casava, era para sempre. Eu não tenho muito tempo, até ia contar uma história para vocês, mas vou deixar para outra hora, a respeito disso. Então, a pessoa casava, se o marido era bom, se era ruim, ela ia ficar o resto da vida com ele. Se ela apanhasse, não apanhasse, ia ficar junto, porque não era admitido separar. E o cara, quando casava, ele sabia que era para o resto da vida. Então, ele tinha uma tranquilidade de saber que aquela família dele não ia ser desestruturada. Ou aquela companheira ia ser para sempre. Hoje, com o advento da liberdade da mulher, que é uma coisa boa, onde ela buscou essa libertação dessa escravidão que ela vivia, trouxe uma consequência mais grave. E o que que é isso? O homem ainda está com aquela cabeça antiga, de posse daquela mulher ser dele. E que ele pode beber, pode bater, pode fazer o que quiser, porque é propriedade dele. E como a independência hoje da mulher, essa libertação que ela está tendo, ela se opõe a isso aí. Então, ela chega num momento que ela fala, olha, se a vida é desse jeito, eu não quero mais. Vamos mudar, eu vou separar, eu vou para lá, você vai para cá. E o sujeito não aceita. Não aceita. E desse fato dele não aceitar essa situação, é que ocorre o grande número de feminicídios. Agora está aqui o nosso psiquiatra, que pode falar também, dizer, que o que leva uma pessoa a cometer o suicídio não é só o fato da separação. É o fato da personalidade dele. Um sujeito que tem uma personalidade psicótica, diante de uma pressão grande, ele pode cometer um ato desse. Agora, um sujeito que tem uma personalidade neurótica, jamais ele vai fazer cometer um... Jamais não diria, mas é mais difícil ele cometer um homicídio. Agora, esse outro sujeito que tem esse traço de personalidade, ele pode desencadear uma crise naquele momento onde ele não sabe o que fazer. E isso é muito comum. Então, por isso que tem situações que ocorrem esses feminicídios, tanto nas pessoas que não são culturalmente mais trabalhadas, mais desenvolvidas, como nas sociedades de sujeitos formados por superiores e doutores, e acabam cometendo os mesmos assassinatos. A mesa redonda é um produto criado, desenvolvido pelo interesse das pessoas. Porque lá fora as pessoas falam aquilo que querem e sem pensar. Então, nós criamos uma mesa redonda e nós já preparamos o nosso convidado central. Aqui é só ele que responde. Aqui é só ele que responde. Não tem que pedir ajuda de ninguém. Vocês perguntam e ele responde. E por que eu falo isso? Porque a gente sabe da capacidade dele. Da capacidade dele. E também nós preparamos essa pessoa, esse profissional, para que ele seja realista. Para que ele não deixe de falar aquilo que é contundente, aquilo que é verdade. Ok, minha gente? Então, é por isso que a nossa mesa redonda tem o seu grau de valorização. Ok? É lógico que o nosso... Como a doutora Cléia já passou pela segunda vez, vai vir pela terceira, enfim. Lógico, a primeira vez, depois tem a primeira vez que é mais difícil, a segunda já é mais fácil. E assim vai. E assim vai. Entendendo? Então, não pede ajuda para ninguém. Entendesse? Mesmo porque tu és grande. Senão, tu nem estarias aí. Está certo? Está certo? Agora, não vamos deixar também o psiquiatra fazer a pergunta dele. Ele vai ser convidado também para sentar aqui. Ele pensa que é fácil aqui. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, está. Então, essa é a ideia. A ideia da mesa redonda. Porque hoje as pessoas mentem muito. As pessoas não falam a verdade. As pessoas não sabem. Não sabem responder uma pergunta respondendo e explicando. É por isso que a gente cria essa mesa redonda, que dá um trabalho que vocês nem imaginam. Falando em trabalho. Que música bacana. Que Vossa Excelência cantou aqui. Agora, vamos ver se tu és bom cantor ou tu és um bom perguntador. Seja bem-vindo ao Miro. Cumprimente o doutor Aguinelli. Faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutora Aguinelli. Pessoal aqui da mesa. A professora Ruth, que eu tanto admiro, que entrou ali quietinha. Só entendi que ela estava aqui quando chamaram o nome. E falando em Morro do Céu, como o companheiro falou aqui. Eu queria mandar um abraço para a dona Valdeonira, que é uma líder lá das Cuias. Muito querida, muito amada. É uma sumidade. Bem antiga. Dá bastante idade. Deve estar perto de 90 anos. Doutora Aguinelli, o senhor já respondeu aqui às sete e às oito. Aí eu queria, já que o tema está indo em uma sequência, falar o que o senhor acha de medidas protetivas? O senhor acha que protege realmente a mulher e ela na delegacia da parte que ela vai ficar blindada? Eu acredito que ajuda. Ela pode se sentir mais segura do que ela ficar sem essa proteção. Essa proteção é necessária. Mas isso não vai garantir a ela que ela vai estar segura, como não garante a nenhum de nós que a gente está totalmente seguro. A gente vive, como se diz assim, nós temos que ter coragem e acreditar e não fugir dos embates das situações. Então, as medidas protetivas, elas são necessárias. São necessárias porque é um processo irreversível. Não se admite mais uma mulher ser espancada ou ser maltratada pelo companheiro e ter que se submeter a isso. Esse tempo acabou. Eu só, quando eu falei aquilo ali anteriormente, era para explicar porque nós chegamos a esse ponto. Mas aquela sociedade lá atrás, também não quer dizer que ela seja ótima e nem que ela estava certa. Então, hoje a gente vive um novo momento. E as mulheres devem sim procurar, cada vez mais elas procurarem esses recursos e o Estado deve trabalhar nesse sentido. Enquanto o Tadeu falou que eu pedi auxílio, é que ele, como psiquiatra, ele pode confirmar sobre as psicoses, neuroses e coisas desse tipo. Então, é dentro desse viés. Então, é isso aí que eu posso falar no momento a respeito das medidas protetivas. Ah, quero falar mais uma coisa. Hoje a gente vive num meio, numa sociedade de comunicação. A informação, ela está aí. Só que a informação, ela tem dois viés. Ela é que nem uma faca. Uma espada que corta dos dois lados. Não quer dizer que quando eu dou a informação, aquilo ali vai produzir um efeito só positivo. Quando se propaga o feminicídio, por exemplo, a agressão do homem contra a mulher, essa informação sendo bombardeada 24 horas, desperta dentro do sujeito, aquele que tem uma índole, que tem um sentimento, um recalque, daquela agressividade que ele está contendo, ela pode ser estimulada. Então, se vocês observarem, quando há um caso grande, grave, pipoca em todas as partes do Brasil. Isso é um efeito cascata e é um efeito psicológico que ocorre. E nós todos temos sujeito a isso. Conclua, conclua, conclua. É que é um outro tema que eu acho que vai ser tocado, daí eu vou falar. Já passou os dois minutos também, já passou os dois minutos. Muito bem. Agora, nós vamos falar agora de segurança. E vamos falar também de armas. De armas. Revolve, metralhadora. Vem aí a Gladius, que é o centro de formação. Ela prepara profissionais para que eles possam fazer a nossa segurança. E também a Gladius tem uma escola de alto nível para que você possa aprender a atirar. Ok? Doutor Silvano, prazer em revê-lo. Obrigado pela sua presença. Cumprimento os pares. Cumprimento aqui o doutor Agnello e faça sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, aos ouvintes do Show da Tarde, aos colegas da mesa, ao Tadeu e ao doutor Agnello. A minha pergunta é que há marginalidade na sociedade moderna. Como é que o senhor vê essa marginalidade? É a própria palavra que já disse. Eles estão à margem. Como eles estão à margem, eles aparecem. Porque a sociedade é composta assim. Os que estão de um lado, chamado de... Como é que diz o nome? É que eles estão dentro da norma. Eles estão aceitando... Eles estão aceitando os movimentos, estão aceitando aquela sociedade que está organizada. E aqueles que não conseguem penetrar dentro dessa sociedade, viver dentro dela, eles saem. E ficam ao lado. Marginalizados, olhando. Mas como essa sociedade que é a composta, organizada, ela é maior. E aquelas outras pessoas que estão fora querem entrar. Mas vezes eles entrarem pelo viés correto, através da educação, do trabalho, etc. Eles entram através da marginalidade, cometendo infrações, se apostando de coisas que não são deles, roubando, usando trabalhos ilícitos, fazendo tudo que está fora da lei. Então por isso que eles são chamados de marginalizados. Mas isso é uma tentativa deles de ser incluído. E cada vez eles são mais excluídos. E quanto mais nós marginalizarmos a pessoa, diferenciarmos, não dando oportunidade para que ela possa ingressar nessa nossa outra sociedade, a coisa não melhora. Mas tem um porém aí. Que tem pessoas que são marginais por natureza. Essas pessoas, não adianta nós querermos salvar eles. Essas pessoas só tem um jeito. É encarcerar elas para que elas não venham atrapalhar a nossa sociedade organizada. Porque uns 20%, eu diria, são pessoas que fizeram uma opção. Uma opção de personalidade. Eu não quero fazer isso. Você pode pôr eles na cadeia. Você não tem recuperação. Você solta e eles voltam para o mesmo crime. Então são pessoas que não tem como fazer. Mas aqueles que podem ser recuperados, nós devemos fazer um trabalho para que incluímos eles dentro da nossa sociedade, para nós não tê-los como ameaça. Então é assim que eu vejo. Muito bem. A próxima, agora a próxima... Não sei se eu respondi... É que não tem réplica. 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 E olha... Esse aqui é bom para o que está sendo... Eu sou muito bravo, né? Eu sou muito bravo. Não tem réplica. Não tem réplica. A próxima para fazer a pergunta, ela é farmacêutica. Cursos, coach, enfim, terapeuta. Faz um trabalho bacana. Que é a doutora Wanderlaine Cotter. Que prazer em receber a vossa excelência. Deixou o esposo em casa. Deixou o filho em casa. E veio aqui nos atender. Cumprimente o doutor Aguinelli. Faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Doutor Aguinelli. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz quando tem alguém assim, né? Voltado aí à área da saúde, desenvolvimento pessoal. Essa parte aí de trabalhar a mente e o pensamento. Porque eu acho que esse é um grande caminho, né? Você falou repetidas vezes aí, né? No quanto a nossa sociedade está com a mente muitas vezes conturbada, né? E o quanto isso às vezes interfere nos resultados aí que a gente tem. Porque a gente sabe muito bem que o meio influencia, né? O ambiente acaba influenciando muito. E essa semana me fizeram uma pergunta que inclusive está aqui. Que foi o tema aí do meu trabalho essa semana. Voltado à questão da produtividade, do trabalho, do ócio, o equilíbrio. Hoje em dia a gente é muito, muito, muito cobrado, né? Pela produtividade, pelo trabalho, fazer mais, 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 mais. E às vezes a gente não tem tempo para descansar, não tem tempo para o ócio, né? Qual é... Como que a gente pode fazer aí para ser produtivo, mas também buscar um pouco o equilíbrio, doutor? É muito boa essa pergunta, Edgar. E é complicado até para mim responder. Porque nós voltamos de novo a ter que olhar a história. A ter que dar um olhar sociológico para as coisas. A sociedade de 50 anos atrás era uma sociedade onde o homem fazia tudo. Você tinha que cuidar de si. Você era responsável por tudo. Então você não tinha tempo. Tanto faz você trabalhar ou não trabalhar. Você não tinha tempo. Porque você tinha que cuidar de você. Você fazia a sua comida, fazia até lavar a sua roupa. Você produzia. Era tudo a responsabilidade da gente. Então a gente não parava nunca de trabalhar. Mas hoje, com a tecnologia, hoje as máquinas fazem as coisas para nós. Então o trabalho se tornou menor. Então nós temos menos tempo de trabalho. E aí sobra esse tempo. E esse tempo que sobra é que eu chamo de ócio. E daí o que eu vou fazer com ele? E tem muitas pessoas que não sabem o que fazer. E por elas ficarem ociosas, como se diz. Elas acabam até se sentindo mal e trazendo mal estar para elas. E desenvolvendo até determinadas patologias. Determinadas situações de conflitos. Devido a não ter o que fazer. A ficarem ociosas. E o que nós podemos fazer? Essas pessoas, elas têm que sempre procurar e se ocuparem. Porque nós necessitamos nos ocupar 24 horas. Até quando está dormindo a gente está trabalhando. Porque o metabolismo está acontecendo dentro da gente. E está tudo funcionando. Então a gente tem que usar esse ócio. Esse tempo que nos sobra. De uma forma agradável e produtiva. E estar sempre nos ocupando. Quanto mais nos ocuparmos. Mais nós trabalharmos. Mais se envolver nas coisas. Mais saúde nós vamos ter. Tanto saúde física. Como saúde mental. Como diz aquele velho ditado. Diz que cabeça sem fazer nada. É a oficina do outro lá. Então é assim. Nós temos que estar sempre nos ocupando. Então esse ócio seria um ócio que não há remuneração. Mas há sempre uma produção. E é um ócio de satisfação. Então seria nesse sentido que eu vejo que é importante para a pessoa ter uma vida legal. Ter uma vida boa. É saber usar o seu tempo de uma forma que lhe traga satisfação. Que lhe traga mais alegria. Então existe. Posso continuar falando? Existe por exemplo. Hoje já tem essa tentativa. As pessoas que se aposentam. Tem atividade. Os idosos. E é todo dentro dessa ideia. Desse objetivo. Mas isso não é necessário que tenha que haver alguém. O estado fazendo isso. Nós mesmo individualmente. Podemos fazer esse trabalho conosco. E procurar outras atividades. Então a pessoa deve fazer assim. Eu nunca me aposento. Eu paro de trabalhar numa atividade. E começo outra. E assim eu vou estar sempre em ativa. E eu vou estar sempre saudável. Porque há uma pré-programação. Que a gente mesmo faz. Que quando se aposenta parou. Acabou. Eu vou só ficar no ócio. E aquele ócio. Ele é improdutivo. Então agora eu vou. Não. Não existe isso. Nós temos que estar sempre em atividade. Não podemos nunca parar. A gente só para no dia que acabou meu tempo. Acabou meu tempo. Na terra. Daí eu paro. Senão eu tenho que estar sempre em atividade. E agora a gente vai chamar os comerciais. Mas esperem aí. Porque o assunto está muito, muito bom. Agnello, parabéns. Vamos para os nossos comerciais. Música 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 Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3-2-4-6-18-02, rua São Pedro, 1743, Areia São José. 3-2-4-6-18-02, rua São Pedro, 1743, Areia São José. 3-4-6-18-02, rua São Pedro, 1743, Areia São José. TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3-2-4-6-18-02, rua São Pedro, 1743, Areia São José. 3-4-6-18-02, rua São Pedro, 1743, Areia São José. 3-4-6-18-02, rua São José. TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Almiro. 98815-77. I'll say it clear, I'll state my case, of wish uncertain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway. Way and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it grew, without exemption. I've planned each other course, each careful step, along by the way. And more, much more than this, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he is not. To say the things he truly feels, and the words of one who yields. The record shows, I took the blows, and it in my way. Onde quer que o senhor esteja, Arcanjo, peço uma grande salva de palmas aos nossos colegas, a Arcanjo. Deus o tenha. Maravilha, deixa eu aproveitar o momento então, já que o senhor Almiro lembrou. Ontem foi, hoje é o aniversário da dona, nossa queridíssima, dona Jennifer Spindola, e esposa do senhor Arcanjo. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine o coração daquela família maravilhosa, estou de certeza. Obrigado, amor, obrigado. Parabéns, parabéns. Para eles, para eles. E sucesso, e o show continua com Tadeu Soares. Bora! O senhor Almiro faz um trabalho importante no cenário catarinense. Na próxima sexta-feira, nossa mesa redonda, nós vamos falar sobre a Orionópolis catarinense. Onde lá tem os nossos irmãos, que vivem lá dentro da Orionópolis. E nós vamos vivenciar como é que é feito o tratamento para aquelas pessoas, com aquelas pessoas. Então vem o padre, pode manécar. Rony, pode sentar aqui, Rony, pode sentar aqui. Porque se você não sentar, eu não tenho como começar, continuar com a mesa redonda, com o show da tarde. Ok, passa aqui, ok. Já levou o microfone também, doutor Aguinello também. Aí não dá também, aí não dá. Então vamos continuando com a nossa mesa redonda. Eu já falei que o padre Maneca vem na próxima sexta-feira. E a mesa redonda de hoje é o nosso convidado. Ele é psicólogo, clínico e hipnoterapeuta, doutor Aguinello da Luz, que faz um trabalho assim diferenciado no nosso país, no nosso estado. Portanto, é o nosso convidado hoje especial. Queremos cumprimentar a farmácia Bom Preço, aqui em Areia, São José, que faz um trabalho assim diferenciado, bacana. E o que é mais bacana na farmácia, além de ter farmacêutico, ela também tem um médico. Porque ele é médico. Quer dizer, é um tratamento diferenciado. Quer dizer, as pessoas que vão até a farmácia Bom Preço, tem diferenciado atendimento pelo farmacêutico. E atendimento pelo médico. Isso que é bacana. Doutor Lucas, é uma honra em recebê-lo. Cumprimento os pares, cumprimento o doutor Aguinello. E faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutor Aguinello. Boa tarde. Como estava falando anteriormente, o ócio, o trabalho, trabalhando muito também, tem pessoas que trabalham bastante. E, continuando nessa teoria, eu já vi bastante casos na farmácia que, já entrando nisso daí, já entra uma depressão. Às vezes, ou trabalha muito, chega na depressão. Ou foi mandado do emprego, chegou na depressão. Qual que é o sintoma, o que tem que fazer para evitar? O que eu devo instruir? É interessante essa sua pergunta. É depressão. Então, é falta de depressão. Então, essa pessoa, às vezes, diz que trabalha muito, mas, às vezes, não está trabalhando muito. Às vezes, está faltando trabalhar um pouco mais. Mas, não é nesse sentido que eu vou responder. Porque é o seguinte, nós temos que trabalhar naquilo que nós gostamos. Se você trabalha naquilo que você gosta, você não trabalha. Você se diverte. Tadeu Soares é um deles aqui que se diverte fazendo programa. Eu acredito, não é? É lógico que dá mais uns trabalhos por fora, mas a gente se diverte. Quem trabalha em algo que é bom, em algo que traz felicidade, que é bom para a alma dele, ele simplesmente vai descer. Ele nem quer descer. E ele vai ter saúde. O que leva uma pessoa a ter depressão? A depressão sempre está ligada a uma perda. Uma perda de esperança. Uma perda de perspectiva de vida. Há uma perda de um sonho. Quando você se depara com aquilo que você deseja e que você viu que acabou o tempo, e que não dá nesse tempo que ele está, não dá para recuperar aquilo ali, ele está sujeito a entrar nessa tal de depressão. Então, ele vai perdendo a vontade de viver. E ele, ao perder essa vontade de viver, vai desenvolvendo nele esse sentimento. É como se fosse um autossuicídio. Eu desisto de viver. Eu não quero mais. Então, vai ver. Porque se a pessoa estiver feliz com a família, estiver feliz com a companheira, estiver feliz no trabalho, ele dificilmente terá depressão. Ele vai ter mais pressão, mais vontade. Então, quando se fala assim, que a pessoa trabalha demais, se ele tiver oito horas de sono, tiver uma boa alimentação, O que está faltando? Ir fazendo o que gosta, podendo, quer ir em uma praia, quer ir fazer um passeio, faz um passeio. Então, ele vai ter uma saúde perfeita. Então, é o... diríamos assim, que é o estilo de vida dele. Um depressivo, ele tem que mudar o estilo de vida. Se ele não mudar o estilo de vida dele, ele vai entrar em depressão. Acontece uma coisa interessante. Isso é uma programação psicológica e biológica que nós temos. Então, quando você é jovem, você tem sonhos. Ah, eu vou fazer uma faculdade. Ah, eu vou me formar. Ah, se forma. Ah, eu quero casar. Casa. Tudo isso para ser feliz. Ah, eu quero ter filhos. Tenho filhos. Quando chegou aos 40, já fez tudo. E daí ele olha para trás e viu que ele não foi feliz. Daí ele olha para frente, ele tem mais 40 para viver. Porque hoje a gente vive geralmente até os 80. O que eu vou fazer com 40 anos na minha vida, que ainda tem no mínimo algo produtivo? E a pessoa vê que, geralmente, o que as pessoas fazem? Uns adoecem, outros se separam. Se divorciam para começar tudo de novo. Daí, quando arruma uma nova namorada, vai ter um novo filho. Ah, agora eu tenho gás, agora eu tenho um motivo. E etc. Então, o que eu recomendo para as pessoas que têm depressão, que estão aqui me ouvindo, me assistindo, que é o seguinte, tem um projeto de vida longo. Não tem um projeto de vida para amanhã, para depois. Tem um projeto de vida para 80 anos, 90 anos. E daí eu tenho quase certeza que a depressão vai ser muito difícil. Pode ter alguns casos que podem ser de uma origem biológica, sei lá, mas eu também acho meio difícil. Mas pode ter. Daí, toma um remédio, vai, se trata e aquilo passa. Quero também agradecer a presença dessa renomada cirurgiã dentista, atuando aqui no município de São José, a doutora Viviane Baroni. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente os pares. Cumprimento a doutora Guinéle. Faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutora Guinéle. E, assim, a minha pergunta vai na linha também da área da saúde. E, assim, eu tenho notado no consultório uma prevalência muito grande de bruxismo. E, mas, assim, muito forte, né? Uma tendência até em pacientes mais jovens, inclusive. Que o que a gente via em pacientes de meia idade ou mais idosos. Então, eu gostaria de saber que tipos de problema podem acarretar o estresse. Já que, sabidamente, uma das consequências para a minha área seria, assim, um bruxismo. Mas o que o senhor tem a nos ensinar, né? Falar sobre isso, sobre o estresse. Sobre o estresse. Enquanto você está falando a respeito do bruxismo e outras coisas, tem pessoas que têm uma tensão. São pessoas tensas. Eles têm uma atividade cerebral mais acelerada. E eles estão muito focados nas coisas fora dele. Então, esse foco exagerado gera nessas pessoas essa tensão muscular. E essa tensão muscular se irradia para várias partes. Pode ter da câimbra, da bruxismo. Então, ou seja, são pessoas que não relaxam muscularmente. Então, essas pessoas que você recomenda é uma prática normal de aprender a fazer relaxação. A hipnose, que é o que eu trabalho, é uma técnica muito boa que você ensina a pessoa a relaxar. A relaxar a musculatura. E treina ele para quando ele dormir, ele poder se soltar, se relaxar. Uma pessoa que é tensa, geralmente tem por trás dela um medo. Esse medo é um medo desconhecido pela própria mente dela. Ela não sabe. A única coisa que acontece é a manifestação da tensão. Agora, se a gente for no consultório, fazer uma terapia, etc., você descobre quais são os seus medos e, à medida que você vai perdendo esses medos, você vai se destensionando. Queremos também agradecer a presença desse renomado psiquiatra, doutor Valmor Lang. Obrigado por vossa excelência disponibilizar esse momento único aqui para todos nós no show da tarde. Peço que cumprimente os pares, cumprimente o doutor Aguinello e faça a sua pergunta, por favor. Bom, boa tarde a todos, todos que estão participando aqui conosco. Boa tarde, Tadeu. Obrigado pelo convite. doutor Aguinello. Grande satisfação estar aqui com o senhor. Como eu disse no intervalo. Eu que digo. Aparentemente, parece que frequentamos a mesma escola, apesar de um ser psicólogo ou de psiquiatra, porque o nosso padrão de pensamento nas respostas estão bem similares. Já que nós estamos falando de estresse agora, depressão, uma coisa que eu tenho verificado dentro dos transtornos mentais é que, século XX, a depressão estava dominando em termos do que o paciente buscava nos consultórios, nas clínicas psiquiátricas. Do século XXI, estou vendo que o estresse, grande gerador da ansiedade, está tendo uma prevalência muito maior. Dentro dos transtornos ansiosos, nós temos ansiedade paroxísica episódica, vulgarmente conhecida como síndrome de pânico. Como que o senhor analisa esse crescimento da síndrome do pânico aqui na nossa sociedade hoje? Bom, eu vou falar dentro de vários viés, mais dentro da linha psicanalítica, e uma visão nova que tem da nova medicina germânica a respeito disso. Nós vivemos uma sociedade estressante, devido ao excesso de estímulos e um convite muito grande a que a gente adquira novas coisas, que nós nos transformamos, que nós melhoramos. essa cobrança excessiva que as pessoas têm, que a sociedade faz, e elas acabam fazendo dela mesma. E, ao mesmo tempo, por essa sociedade ser assim, nós também estamos vivendo uma sociedade violenta, devido aos acontecimentos externos. E os pais, também com essa história de dar muito amor, muito carinho, evitar que os seus filhos passam por estresse na juventude, que vençam as dificuldades, que vençam as angústias, e os pais tentam tirar dessas crianças todas essas coisas que poderão levar ela a se sentir-se angustiadas, sei lá o quê. Então, esse viver, essa convivência, gera na pessoa uma pessoa que, ao mesmo tempo, tem uma cobrança exagerada dela, um medo de que ela não é capaz de superar isso aí, não que ela não é capaz de vencer isso aí. Então, ela vive angustiada, porque ela tem um sonho, ela tem uma esperança de adquirir alguma coisa, de chegar em algum lugar, de se tornar alguém, e, ao mesmo tempo, ela se sente presa, porque ela não se sente capaz de vencer as dificuldades que foram colocadas para ela. Então, ela se fica paralisada. e, um jeito bom de paralisar uma pessoa, psicologicamente, não é desenvolver o mecanismo. Eu fico com medo, fico incapaz, daí eu não saio do lugar. E, assim, eu evito de ter que me expor a ter que vencer o meu medo. Por exemplo, se nós formos usar a terapia cognitiva comportamental, ou a sua comportamental, nós vamos pegar essa pessoa, e ir com ela para cima e para baixo, até, de sensibilização sucessiva, até que ela vai perder o medo. Então, o que a gente está fazendo? Está expondo a pessoa aqueles estímulos aversivos e agressivos para ela, para que ela desenvolva dentro dela essa capacidade, esse sentimento de que ela é capaz. Então, devido a nossa sociedade cobrar, devido a cobrança a ser exagerada e que a pessoa não se sente capaz de resolver esses conflitos, que desenvolve a síndrome do pânico. A síndrome do pânico está ligada com o medo e a capacidade de você vencer as dificuldades. Acontece muito depressão bipolar, que a gente estava comentando, quando o sujeito é assim. meu pai me dá um padrão de vida ótimo, eu tenho um carro, fiz uma faculdade, tenho dinheiro, tal e tal, e todo mundo da minha casa está esperando a minha formatura. Daí, eu me formo, chega lá, aquela bela festa no melhor restaurante, e daí me dão um canudo e eu pego esse canudo e falo, e agora, o que eu faço? O que eu faço com isso? Daí, ela vai para o mercado de trabalho, competição assim, salário desse tamanhinho, e ela não se sente que vai, ou ela vai fazer uma pós-graduação para evitar que entre na competição, vai tentar um concurso público, assim ela não corre risco e está protegida. Mas se ela não tivesse as alternativas, ela tem uma, eu fico doente, eu tenho depressão, ou eu tenho qualquer outra síndrome aí. que daí, eu estando doente, eu sou incapaz e eu posso aceitar a minha incapacidade. E eu não preciso me expor. Eu vejo que está muito ligado a isso. Isso vai me dar um trabalho depois, vai me dar um trabalho, você nem imagina, hein? Agora, vem agora o assessor dos municípios aqui da grande Florianópolis. Ele empresta, é verdade, o seu conhecimento, a sua bagagem. Por isso, eu quero cumprimentar o doutor Valmor Matei pela sua vinda no Show da Tarde. É um prazer em recebê-lo. Para se trazer aqui os prefeitos, aqui, eu já estou sentindo a foto dos nossos prefeitos, né? Cumprimente o doutor Aguinelli e faça a sua pergunta, por favor. A você de casa, boa tarde, tá deu? Mais uma vez, muito obrigado. Quando se fala de profissionais, eu fico, peço licença para ir embora, não é? Porque se criou tanta universidade nesse país, para quê? Para distância, doutor? Distância de quê? Não são corredores de Fórmula 1 para disputar distância. O que tem de professores hoje formados à distância, distância de quê? No tempo de Cabral? Ou distância de Joinville, de São Paulo, que está te formando em São Pedro de Alcântara, está te formando em Antônio Carlos, ou no Brasil? Como tu te formas? Não tem capacitação. Então, eu vejo aqui quando nós falamos a questão salarial do professor. O bom profissional começa pelo bom professor. Agora, lembra-me, há muitos anos atrás, quero lembrá-lo, Itadeu, que fiz 69, tu não gosta que cite minha idade? Dia 4, viu? mas isso é só para dar o referencial naquela câmara lá, né? Então, eu quero dizer a você de casa, a você professor, professora, eu sou solidário à capacitação por nota. Você vai fazer todos os anos oferecidos pelos governos municipais, estaduais e federal, uma capacitação. Se você alcançou um ponto percentual, você ganha um ponto percentual no seu salário. Se você alcançou nove pontos, você ganha nove por cento no seu salário. Aí não vai dar o susto que está aqui, professor da USP ganhando trinta e quatro mil, o outro ganha vinte e oito, o outro ganha trinta e dois. Onde é que está, então, o professor da base? Que é o que se discute hoje, professor da base. O reitor lá de Minas deu um desvio de quatro milhões? O reitor, gente, o homem que deve orientar os professores, como fico eu? O do Rio está respondendo por cento e quarenta milhões? Eu vou falar por parábolas que não gostam de responder processo, teve um bonitinho aqui da região que foi até o shopping, porque não jogou-se na beira-mar, no mar? Foi lá no shopping, bonitinho, só um passarinho e jogou-se. Ah, para aí, algo existe. Ou será que estou errado, doutor? Quero dizer ao senhor, eu tenho seis filhos, todos estudaram na escola pública, todos, nenhum dos meus filhos tem menos que dois canudos. Outros têm doutorado, outros têm, são professores em duas universidades. Então, o meu gadinho está pronto, eu sou um homem feliz, mas não dei um celular. Você, pai, hoje dizer que uma criança tem que ir para a escola com um celular, para quê? Vai aprender o quê? O que ele vai aprender com o celular dentro da sala de aula? Então, doutor, na verdade, não são 34 alunos numa sala, são 68, com o mundo. Ele está aqui por baixo assim, né? Parabéns, Felício, parabéns, Angela, quando sentaram com a tua filha, Priscila, e negociaram a retirada do telefone celular. Então, a Priscila só tem, ela mesma colocou para os pais, 10 anos de idade, que ela só vai utilizar livre, com senhas, sábado, domingo, segunda pela manhã, ela devolve o telefone para os pais, melhorou a nota escolar. Doutor, qual psicólogo, qual psiquiatra, qual doutor nós vamos formar à distância? O que será desse Brasil? É, a distância da realidade. é nós vamos formar pessoas distantes da realidade. Eu não entendi bem essa pergunta, é no sentido da visão da educação à distância? Eles estão querendo contar, né? Ah, tá. É, é uma coisa complicada a gente falar sobre isso. Eu sou a favor da educação à distância quando não há condições das pessoas poder ir para uma escola física normal. Agora, num local onde que tem escolas à vontade e sobra vagas, não tem sentido você liberar e autorizar uma escola à distância. E também tem cursos que podem ser feitos à distância. Agora, aqueles cursos onde que precisa laboratório, onde que precisa pessoas, você precisa manipular coisas, esses cursos não têm condições de ser à distância. mas um curso onde que você só vai ter um conhecimento teórico de informações através de livros, onde que você não tem necessidade de operacionalizar, eu concordo que pode ser feito à distância. Que é um jeito de você difundir conhecimento. Quanto mais pessoas informadas for, é melhor. Eu sou favorável entre você não ter acesso a nenhum conhecimento, porque não tem uma escola física, que você tenha acesso através do ensino à distância. Mas só que nesses casos onde que tem escola física, escola física é mais preparada e deve ser mais usada para cursos onde que é necessário a manipulação é necessário o aluno trabalhar, confeccionar, experimentar aquilo que está aprendendo. Rode, a sua segunda pergunta, por favor. Doutor Aguinello, obrigado mais uma vez. Pergunta número 16. A garota ou o garoto quando terminam o namoro ou um relacionamento e entram em repressão, o que se faz nesses casos, doutor? Obrigado. O garoto e a garota quando terminam o namoro e entram em depressão. É aquilo que eu acabei de falar anteriormente a respeito da depressão. Essa pessoa teve uma perda e essa perda para ela é muito dolorosa e devido ela ter essa perda que ela se coloca na situação assim de que de entrar nessa depressão que é um suicídio lento. Porque existem dois tipos de suicídio, um que você é corajoso ou covarde não sei qual das duas dá um tiro na cabeça. E tem outros que você morre de inanição. Morre lentamente. Então é isso aí. Mas toda perda quando a gente perde alguma coisa nós temos um período de luto e esse período de luto é necessário. Você vai sofrer você vai sentir aquela perda mas ela passa. Então se a pessoa perdeu alguém e ficou dois meses três meses naquele estado de sofrimento é natural aquilo vai passar. Mas agora se passou de seis meses ela tem que procurar um profissional para que ela receba um tratamento adequado que isso aí pode trazer consequência mais grave para a vida dela. E uma pessoa que fica tão abalada com isso é porque ela não aprendeu a perder. Ela acha que tudo é permanente e quando ela percebeu e se desenvolveu que nada é permanente que a gente vive o dia de hoje vive agora e que aquele namorado foi embora que talvez seja até melhor para ela ou que não traria uma vida mais agradável e saudável para ela. Então nós temos que ter em mente uma coisa quem é a pessoa mais importante do mundo. É eu e eu que tenho que dar essa importância para mim. Eu não vou ficar esperando que ele dê a importância que ela dê que ele dê não eu tenho que me amar eu tenho que gostar de mim. Se eu sou a pessoa mais importante do mundo em primeiro lugar o meu namorado é segundo. Então eu já tenho condições de superar isso aí. Agora se eu coloco no outro a importância da minha vida daí fica difícil daí vai sofrer muito e é nesses casos a pessoa precisa de tratamento de auxílio de um profissional preparado. Doutora Cleia Ana por favor a sua segunda pergunta. quero parabenizar pelas suas colocações bem elucidativas que está compartilhando conosco todo esse conhecimento que está sendo muito valioso. A questão que eu queria colocar aqui a 21 que muitas famílias têm em seu seio problemas com alcoolismo e que desestrutura totalmente a família e muitos não sabem como agir porque em geral é a pessoa adulta ali dentro de casa ou às vezes um jovem e até eu vi em televisão esses dias que há um chamado comercial para colocar umas gotinhas no líquido para dar de forma que ele não saiba que está recebendo aquelas gotinhas que isso então acabaria com a sua dependência. como é que o senhor vê essa questão? Essa é uma questão complicada drogas álcool isso aí não é fácil eu vou só contar uma história que eu falei que eu ia contar anteriormente para vocês verem o que é a informação eu recebi um paciente que se tornou viciado em droga craque e ele quando tinha 17 anos recebeu a polícia militar lá no seu colégio dando uma aula sobre drogas perigo da droga aquilo tudo que tinha e ele ouviu quando foi embora ele ficou alucinado que ele queria conhecer aquilo que ele não conhecia lá falaram tanto o que que era ele queria experimentar para ver o que que era mas na cidade dele não tinha oportunidade era lá no interior do Paraná quando ele atingiu a maior idade que ele pôde sair a primeira coisa que ele foi foi para Foz do Iguaçu porque lá disseram que era o paraíso das drogas e foi ele lá para comprar para experimentar essa coisa chegando lá foi uma decepção porque ele não viu droga em lugar nenhum daí ele abandonou essa ideia de usar droga e passou um tempo foi para Curitiba entrou começou a trabalhar na construção civil e lá apareceu a droga ah ele era oportunidade daí ele viciou e se tornou um drogado e depois queria se libertar e é muito difícil depois que o vício está instalado tem a dependência psicológica tem a dependência física química então o álcool não muda o álcool também começa assim começa a pessoa usando devagar um pouquinho vai viciando o corpo vai se acostumando e de repente a pessoa se torna um álcool e aí tem um outro porém que é uma questão de personalidade tem pessoas que são viciadas no prazer eles gostam eles tem um nem se dizer um impulso a buscar satisfação eles usam aquilo ali e dá satisfação para eles imagine se você encontra algo que te dá prazer o que que todo mundo quer na vida é encontrar a fonte do prazer e o sujeito por aquasalidade por eventualidade vai lá e encontrou daí o que que ele quer na vida não quer mais nada todo mundo busca o prazer daí ele vai lá numa porcaria de uma maconha lá que dá aquele relaxamento aquela sensação de bem estar que é o que todo mundo busca a terapia eu até vou contar uma história interessante do Freud o Freud na época dele começaram a usar cocaína como remédio e ele usou e achou o maior remédio que era o remédio do século era a felicidade da humanidade inclusive ele até mandou umas doses para a namorada dele que tinha encontrado a pílula dos milagres só que depois foi sido descoberto que com o passar do tempo ela traz esse malefício para a pessoa então drogas é um problema muito sério para que não tenha uma receita que a gente possa dizer faz assim faz assado vai resolver uma coisa que não resolve é você brigar proibir e entrar em atrito e conflito que isso aí não resolve porque o ser humano tem uma coisa que a psicologia explica muito bem é isso quando você dá um estímulo negativo positivo para aquela pessoa a respeito de um comportamento quanto mais você estimula mais ele vai adquirir a resposta mais ele vai responder não importa se é boa ou má então o que a gente tem que fazer nesses casos não adianta proibir tem que encontrar um jeito de acolher essa pessoa e ela por si só querer ser ajudada querer que alguém faça alguma coisa por ela daí nós podemos dar a mão levar ela a algum lugar e dar as gotinhas que vai resolver o problema e ela vai deixar o vício porque ela já se dispôs a fazer isso mas pela nossa vontade que nós que queremos que ela pare de beber que ela pare de fumar que ela pare de usar drogas não vai ser possível doutora Ruth por favor eu vou mudar de assunto um pouquinho embora eu acho que a droga de uma forma geral é um grande câncer da humanidade porque a sociedade está minada não só na periferia como no alto escalão a gente sabe disso né mas mudando de assunto o doutor esqueci agora ele tem clínica em São Paulo tudo é também espírita e ele fala muito do idoso e ele fala que o pai dele é médico foi médico cardiologista e operou quase até 80 anos com vida totalmente ativa e hoje está dentro das casas espíritas trabalhando de uma forma esplendorosa com a espiritualidade um canal direto então aqui a pergunta 22 fala assim pessoa idosa né que não quer mais sair de casa precisa de ajuda eu queria que você desse uma abordada sobre esse assunto é muito bem isso é verdade é essa pessoa idosa ela é aquilo que eu falei você não pode nós não devemos aceitar ter dentro de nós essa compreensão do idoso eu sou contra essa história da melhor idade de vaga para idoso de fila especial eu sou totalmente contra isso aí isso é discriminação eu já posso me incluir nessas vagas então eu fico com vergonha eu não pego raramente eu uso porque eu já passei de 60 então eu vejo que você se intitular idoso colocar em cima de você esse peso nas suas costas prejudica você então o que que nós devemos fazer é procurar que essas pessoas mostrar para elas que a vida continua enquanto eu respiro enquanto eu estou aqui comendo me alimentando eu tenho que estar me locomovendo eu tenho que estar participando eu tenho que ser ativo e isso aí vai trazer para mim saúde se a pessoa já chega nesse estado vai pegar um Alzheimer vai pegar vai começar a debilitar sua locomoção e etc então a gente deve pegar essas pessoas de um jeito bem carinhoso convidar elas para atividades levar elas para fazer alguma coisa e não deixar elas paradas eu vou pedir agora que o doutor Aguinal nós já estamos chegando ao final da nossa mesa tem mais gente que vão fazer a sua segunda pergunta que ele dê uma resumida nas respostas ok? resumido ok? Carioca a sua vez obrigado doutor voltando àquele primeiro assunto que era sobre o feminicídio a minha pergunta seria de um ano 23 qual seria a importância da terapia para um dependente químico que é o usuário de droga aquele que usa cocaína crack maconha que ao meu ver é um gatilho também o álcool para esse tipo de acontecimento do feminicídio ou a completa desestruturação da família o que o senhor tem a me dizer disso? eu não concordo muito com essa visão porque eu vejo um exercício um pouquinho diferente a droga ela é uma coisa deletéria para a pessoa mas o que que geralmente ela produz ela vai desencadear um processo psicológico ou uma doença ou seja lá o nome que queira dar que é pré-existente então o que eu falei no começo se a pessoa tem uma personalidade psicótica o que que é uma personalidade psicótica? daí tem lá esquizofrenia mas esse já é a doença o que que é uma personalidade psicótica? eu crio a minha realidade eu não percebo que eu faço o meu mundo então os outros não me interessam interessa eu então eu estou vivendo e hoje eu sou desse jeito e amanhã eu já não quero mais ser desse jeito eu resolvo mudar os meus valores então isso demonstra que a pessoa tem um traço psicótico não é uma doença porque a doença já é permanente naquele estado mas você que tem as pessoas que tem essa vario de manhã um mês estão de um jeito um ano daqui a pouco não esse tiro de vida eu não quero mais agora eu vou mudar eu vou ser outra pessoa então esse aí é um traço de personalidade psicótica ele pode ter facilidade em cometer um suicídio Amiro Reis por favor a sua próxima pergunta Tadeu doutor Agnello eu queria falar sobre a cidade de Biguassu que fez aniversário esse mês e uma cidade cinematográfica o padre a igreja a delegacia a pracinha tudo ali a prefeitura tudo no mesmo lugar mas é linda e é o tipo de cidade como é Laguna que antigamente morreu uma pessoa por ano e de repente uma família simples pedreiro filha comemorando os 15 anos da filha foram a Cancún outros lugares Santiago do Chile e desaparecem seis pessoas da mesma família tragicamente eu queria saber o seguinte quando morre uma pessoa da família a pessoa não aceita a morte e quando desaparece cinco ou seis é difícil é difícil agora aqui eu vou invocar o nosso mestre Bertin Helling Bertin Helling ele tem uma visão assim que a respeito de 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 família que nós pertencemos a uma constelação familiar a um grupo familiar e ali está todos os nossos ancestrais e esses ancestrais eles têm uma influência energética vibracional sobre as pessoas que estão aqui e e uma das coisas na terapia de Bertin Helling que ele fala que nós devemos aceitar a vida como ela é então tem coisas que acontecem e que nós não podemos fazer nada e aquilo que não está dentro da minha alçada de responsabilidade de transformar de mudar nós aceitamos aceitamos aquilo e faz parte da vida e até tem uma frase terapêutica que eu diria assim para essas pessoas que a gente diz assim eu aceito aceito tudo como é e tudo como foi e se despede que quando eu aceito no meu coração aquilo que aconteceu lá que foi uma fatalidade não vamos culpar ninguém ou não vamos culpar alguém mas foi aconteceu e eu aceito e assim eu estou me colocando numa posição de não ficar com sofrimento e com dor e eu aceito porque tem algo que é maior que eu se tem algo que é maior que eu que é o nosso todo eu aceito e tem algumas razões ou alguns porquês que levaram a esse acontecimento vandeleia por favor vandeleia nós estamos aqui afunilando doutor dentro dessa visão mais sistêmica que o senhor tem falando aí na questão de perda e tudo quando acontece da pessoa ver vultos a pergunta que está aqui número 18 quando a pessoa vê vulto dentro da sua casa puxando esse gancho da morte quando ela começa a ver vultos qual é a sua visão é agora a pergunta que me faz quando a gente vê vultos segundo a psiquiatria nós estamos em estado alucinatório as pessoas na minha visão agora eu vou falar com a guinella não vou tirar o lado científico mas dentro do meu conhecimento quando a gente vê alguma materialidade fora da materialidade fora do concreto é uma criação mental então a nossa mente é capaz de criar coisas e a gente olha e vê aquilo ali mas quando a gente olhou aquilo foi uma criação uma projeção mental pode ser de vulto pode ser de fantasma pode ser do que for mas é uma projeção mental e se aquilo eu acreditar que é real daí eu tenho que procurar o meu colega ali para que ele possa ajudar o que existe é o seguinte que eu compreendo que possa existir tem comprovação uns aceitam outros não aceitam o que existe é uma vibração que está no ambiente que esse ambiente que nós temos além da matéria existe um ambiente vibracional fora da matéria e são ondas e essas ondas quando toca na gente encontra o conteúdo na gente pode determinar sensações daí eu vou ter para mim entender essa sensação a minha mente cria essa alucinação cria esse fantasma tem um testezinho bem legal que a gente aprende quando eu fazia hipnose para dizer que tudo é uma criação mental a gente pegava uma pessoa vendava os olhos e chegava com um alfinete e tocava com as pinicadinhas no braço sem ela saber o que a gente estava fazendo e a gente perguntava para ela o que era e ela falava é um mosquito por que que era um mosquito porque era a informação que estava dentro do cérebro dela então ela projetava que era um mosquito só que não era era um alfinete então aquilo que a gente vê nem sempre é o que é muitas vezes é nós que criamos então essas pessoas quando começam a ver não acreditem que possa ser elas vão procurar outra coisa para poder se livrar dessa situação doutor Lucas por favor doutor Lucas e o que acontece assim quando a pessoa ela bate o carro ali e não consegue mais dirigir ela não quer não consegue mais a pergunta 15 essa pergunta é boa essa é para mim olha me procure eu trabalho tem um consultório lá no bairro dos ingleses em Florianópolis trabalho com hipnoterapia e trabalho com hipnose com regressão e também com constelação familiar faço constelação então o que que acontece é que esse trauma da batida está dentro dela na sua mente daí teria que dar uma explicação teórica que nós temos dois estados mentais e aquilo ali é real então quando ela entra dentro do carro ou ela pensa dentro do carro quando ela imagina aquele medo toma conta dela e paralisa para evitar que ela venha a sofrer um novo acidente então é uma programação que foi feita em termos mentais e fisiológicos porque ela tem uma reação física só sentou no carro já entra em pânico então o que que a gente tem que fazer a gente tem que desprogramar isso aí daí vai pode ser até um psicólogo comportamental que vai fazer através de aproximação sucessiva uma dessensibilização para ela poder voltar a andar no carro ou vai lá no meu consultório em três sessões eu coloco ela em transe e faço ela reviver e repassar várias vezes aquele trauma retirando as emoções retirando as sensações e ela vai voltar a dirigir tranquilo doutor Vambor por favor são dois vambores o professor de água bom doutor Agnello vou dizer que gostei muito da explicação do senhor a respeito do vulto dentro de casa porque essas projeções dessas energias não só psíquicas como do mundo vibracional elas estão ao tempo todo aqui ao nosso lado tem muitos pacientes que me procuram por eu ser um médico espírita e dizem olha eu desde pequeno eu vejo vultos etc e etc bom duas coisas como o senhor falou sabiamente está vendo o vulto dá uma conversadinha com o psiquiatra psiquiatra clássico ele vai verificar que é alucinação porém tem muitas determinadas algumas patologias que dão realmente alucinações parte biológica esquizofrenia transtorno bipolar o estresse pós-traumático que pode ser até do acidente essas pessoas elas podem ter realmente alucinações ou ilusões da onde são dessas energias agora de repente você está aqui a pergunta número 19 do medo do cemitério eu por trabalhar no hospital espírita raio de sol lá em Biguaçu cidade de nosso companheiro aqui muitas vezes as pessoas nos procuram porque estão tendo sintomas realmente mediúnicos porém agora se uma pessoa morre e ela tem dificuldade de encontrar o seu parente naquele cemitério será que ali naquele cemitério realmente está o seu parente ou simplesmente a vestimenta corpórea que o deixou e ele não consegue lá visitá-lo olha estou me pulando aqui numa mesa redonda porque eu não vim preparado para responder mas vamos lá eu vejo o seguinte eu vejo assim quando nós aqui isso eu vou responder dentro da mecânica quântica então cada um de nós é um celular eu tenho um número eu tenho um número cada um de nós tem um número e para nós quando a gente sai dessa matéria o nosso número continua no universo e ele está em todo lugar não está no cemitério não está em casa ele está no universo é que nem o celular você pode estar lá na China você liga daqui a pessoa atende como é que pode não tem ninguém não tem nada não tem nem fio como que chegou chegou através de ondas vibratórias então eu penso que as pessoas quando morrem elas ficam só a frequência e essa frequência ela está em todo lugar eu que faço constelação é interessante quando você constela você coloca um campo e daí você chama o bisavô que já morreu e você vai ser o bisavô ele entra no palco e começa a ter os mesmos sintomas e as mesmas características do bisavô daí quem está olhando diz mas como é incorporação não não é incorporação a pessoa entrou na frequência e recebeu aquelas informações então tem pessoas que quando vai no cemitério elas abrem facilitam com que elas possam entrar nessa frequência vibratória e sentir e ter essa essa comunicação e mais se ela tem medo de outros tem um um efeito psicológico se o cemitério ela não vai sentir bem num outro lugar numa casa de espírito em outro lugar ela vai conseguir entrar nessa frequência e é assim que eu vejo esse negócio de vida depois da morte nós só tem uma frequência um número de celular e quando a gente quer saber o nome do celular da pessoa é só lembrar do nome todos nós vamos ficar de pé todos nós por favor queremos cumprimentar o o doutor Agnello por ter a gentileza de responder tantas perguntas né perguntas dentro de uma simplicidade e também respeitando a as nossas opiniões que isso é importante o nosso objetivo aqui não é não é medir forças sim é que a gente possa aprender mais né que é muito bom a gente ter uma pessoa pessoa que tem uma vivência que tem uma experiência que tem uma formação que tem uma bagagem tem uma militância e ainda está ainda no mercado isso é muito bacana isso é muito bacana então queremos agradecer a vinda do doutor Agnello ele vai ter dois minutos para fazer uma uma fala até de agradecimento dos nossos perguntadores por favor chegue até o até o centro por favor com o microfone com o microfone queridos telespectadores que estão aí do outro lado eu quero agradecer a vocês por ter tido a paciência de nos assistir espero que eu tenha podido de um jeito informar passar um pouco dos meus conhecimentos para vocês então eu agradeço a vocês agradeço Tadeu Soares por essa oportunidade agradeço ao show da tarde por estar aqui foi muito bom legal me sentir bem e agradeço a cada um desses perguntadores que participaram do programa e tive a satisfação de conhecê-los e admirá-los cada vez mais então é isso que eu tenho a dizer a todos vocês e muito obrigado continua continuo ali agora porque agora ele vai receber o carinho dos nossos perguntadores e a todos vocês Nós vamos ter que eleger no futuro o rei da fotografia, né? Porque o nosso rei nos deixou, que foi o nosso querido Acanjo Espíndola, nosso irmão. Meu irmão, camarada de todas as mesas, não faltava uma mesa. Então agora nós vamos fazer uma fotografia para deixar registrado, tanto nas partes do Jornal Fica Experto, como na Prima TV e também no nosso site do Jornal Fica Experto. Então todos juntos aqui com o doutor Agnello, por favor, todos ali. Ok, ali. Os grandes atrás. O amor, tu és pequenininho, tu tem que ir na frente aqui, isso, isso. Aí, ok. Vamos lá. Capricha, capricha. Fechou? Agora, seguindo, agora calma, calma, calma. Ninguém sai, ninguém sai daqui, ninguém sai. Vocês já estão desaprendendo, já? Desaprendendo? Almiro, pode sentar ali, Almiro. Lógico, a doutora Cléa, por favor, a doutora Cléa. Calma, fica ali, calma aqui, calma. Não, 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 calma. Doutor Vamor, sentar. Carioca. A doutora Vanderleia. Nosso médico lá. Doutor Vamor, pode sentar. Agora é o seguinte, agora a doutora Rui vai ter a responsabilidade de levar essa excelência até a sua poltrona, por favor. Vamos aplaudir, gente. Agora, agora, agora nós teremos mais um sucesso, né? Mais um sucesso, sucesso musical, sucesso musical. Na próxima sexta-feira, nós teremos aqui um padre de verdade, né? Esse é um padre de verdade, que eu tenho que dizer que é padre, né? Então vai ser uma mesa muito bacana. E essa mesa nós vamos reviver, porque ele já esteve aqui em outras oportunidades. Foi uma mesa, assim, muito importante. Como vivem aquelas pessoas lá na Orionópolis. Pessoas, assim, que têm um estágio de saúde, assim, muito difícil na sua recuperação. Mas eles têm aquilo que é mais importante, né? Eles têm o amor do padre Maneca, dos médicos que lá assistem, os terapeutas, os psicólogos, enfim. Então, é um trabalho muito difícil. Só o padre Maneca, que é um padre dos pobres, não é aquele padre que só quer atender os granfinos. É o padre dos pobres, o padre Maneca. Por isso que o padre Maneca é um gênio. Ele é assim, ele é respeitado por muita gente. Inclusive, inclusive por autoridades. Por autoridades que têm esse conhecimento. Então, na próxima sexta-feira, a nossa mesa redonda, teremos aqui a presença do padre Maneca, da nossa Orionópolis Catarinense, que fica aqui na Ponte de Baixo, no município de São José. E agora no show da tarde, no show da tarde, ele está de volta no show da tarde. Ele já abriu o show da tarde, nos encantou, todo mundo gostou. Então, ele volta, ele volta a comandar a sua participação musical. Almiro Reis, é com você. Ok. Vou homenagear vocês. Vamos lá. Tentar, né? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Lindo Olhando pra vocês E as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei Amigos, eu ganhei Saudades Eu senti Partindo As vezes eu deixei Vocês me veem chorar Sorrindo Sei tudo Sei tudo o que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de me dar Mas não deixo de amar De frente pra vocês E as emoções se repetindo Repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se vocês gostaram Podem aplaudir Podem aplaudir Almir Reis Obrigado, obrigado 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 Você pode Isso Pode dar o teu instrumento Aqui A Solange Melo Não está aí A Solange Melo Ok Isso É o show da tarde Ao vivo Ao vivo pra vocês É muito mais importante Ontem nós estivemos aqui No show da tarde O comandante Da guarda municipal De São José Passou muitas orientações Valiosas A zona azul Que já vão Já vai ter o seu funcionamento No mês No mês de junho No mês de junho amanhã Hoje é dia 31 No mês de junho Então foi muito valioso Eu vou pedir que a doutora Cleia Fique de pé por favor Vamos aplaudir a doutora Cleia Chega aqui Chega aqui pertinho Chega aqui por favor Aqui Agora é o seguinte Ela é Em termos assim De ensinamentos Em termos de escritura Ela é assim Tem uma sabedoria assim Muito especial Doutora Guiné Ele nos surpreendeu Ou foi assim Uma visita normal Olha Surpreendeu bastante Pelo conhecimento E pela segurança Na sua resposta Pela firmeza O que afirma Então eu saio daqui Sabendo muito mais Do que cheguei aqui Hoje de manhã Enriqueceu muito A nós todos Obrigado pela sua vinda No show da tarde Pode sentar Ela já chegou Já corrigindo a pauta Só vê Só vê o nível Corrigindo a pauta Sem criticar também Sem criticar Isso que é bacana Doutor Vamos Fique de pé por favor Doutor Vamos Vamos aplaudi-lo Aplaudi-lo A mesma pergunta Que eu fiz ali Para a doutora Cleia Foi uma visita normal Ou ele surpreendeu A todos nós Doutor Eu saio daqui Com muito mais sabedoria Com muito mais conhecimento Porque me orgulho Quando me deparo A frente dos grandes profissionais E hoje Uma mesa seleta Espero que Você e Prime TV Sempre trazendo Esses grandes profissionais Que para nós Quanto sociedade É muito importante Trazer pessoas De alto nível Parabéns Doutor Agnello Saio daqui Muito feliz E me sinto realizado Tenho certeza Vou socializar Mas gostaria Que antes do senhor sair Que nos deixasse o endereço Ao vivo E a curis Pode sentar Então já quer mandar No programa Já quer mandar Bom Ele está muito afinado Com o doutor Agnello Porque o doutor Agnello Disse o seguinte Que ele é uma Aderci Aderci Gonçalves Por ele já mandava Já excluir o calendário Já mandava excluir O calendário Então agora Para que a gente possa Finalizar o nosso trabalho Vem agora a líder A líder do show da tarde Da mesa redonda Vamos aplaudir A doutora Ruth Obrigada Tadeu Agnello Surpreendeu essa mesa Foi maravilhosa Muito boa mesmo Acrescentou Eu tenho certeza Que cada um de nós Tem a mesma colocação Da professora Cleia Uva Amor Todos nós aqui Tivemos a mesma impressão Porque foi Muito esclarecedora As suas respostas Foi muito bom mesmo E acrescentou bastante Para o programa show da tarde Obrigada Tadeu Pela oportunidade E muito agradecida mesmo Obrigada E a gente vai fazendo a pergunta Tem que fazer a pergunta para eles Ah com certeza Com certeza Se você achou constrangido Incomodado com alguma pergunta Foi feita aqui Não é até que foi bem tranquilo Eu quando olhei a pauta assim Eu achei assim Estava meio complicado Mas o que aconteceu lá Olha Excelente Foi Maravilhoso Agradeço Aos Colaboradores Que No início Eu confesso Que eu estava tenso Até não pelo público Do outro lado Mas pela mesa Que Foi E eu disse Ah isso aqui Me deu uma certa pressãozinha Eu falei Não Mas vou soltar Deixa rolar E daí Me acalmei Tudo bem Respondi aquilo que eu podia Dentro do que eu estava querendo Estou satisfeito Muito satisfeito Obrigada E vamos encerrando Trazendo novamente Tadeu Ok O microfone é de presente Para vossa excelência E agora então vem aí os dez Mandamentos Enquanto não vem os dez Mandamentos Eu quero dizer que A nossa mesa Eu até estava pensando Em transferir A nossa mesa Devido às fortes chuvas Que caíram Nessa madrugada Nessa madrugada aqui Pelo menos em São José Chuvas torrenciais Eu até estava pensando Em transferir Mas a gente não gosta De transferir E pelo menos A gente conseguiu realizar E pela minha satisfação É isso que me dá O meu prazer É que foi uma mesa Assim muito bacana Muito bacana mesmo E vem aí Os dez Mandamentos Obrigado Obrigado a todos Por mais uma edição Por mais um show da tarde Obrigado a nossa equipe Do escritório Obrigado a todos Aqui da televisão A produção Obrigado aos nossos perguntadores Obrigado ao doutor Agnello Um ótimo final de semana E segunda-feira O show da tarde Retorna Para todos nós Obrigado